Vamos ao pinga-fogo, então? Depois aí a gente entra em mais algum detalhe, se sobrar um tempo, mas acho que vai sobrar. Vamos para o pinga-fogo aqui. A senhora já participou conosco, sabe? Sim ou não? Só para a gente ter uma ideia um pouco do que a senhora pensa a respeito de vários assuntos que estão em debate, não só em Pernambuco, mas no Brasil. Contra ou a favor a legalização do aborto, candidata? Contra. Contra. A descriminalização da maconha? Desculpa? A descriminalização da maconha. Contra ou a favor? Contra. Contra. É a favor de concessão de parques públicos à iniciativa privada? Se for de interesse público e for bom para as pessoas, sim. É a favor da privatização da Petrobras? Contra. Contra. É a favor da criminalização das pesquisas eleitorais? Criminalização? Sim, que está em debate no Congresso Nacional. Tem que ter pesquisa, né? A população tem o direito de saber. Então é contra. É a favor do aumento do número de ministros... É a favor do aumento do número de ministros do Supremo Tribunal Federal? Contra. Contra. É contra ou a favor da federalização de Fernando de Noronha? Contra. Contra. E a privatização do metrô do Recife por parte do governo federal? Contra. Contra. É a favor da privatização da Arena Pernambuco? A Arena Pernambuco, ela é um grande lugar onde se gasta muito dinheiro de Pernambuco. Ela precisa ser entregue à iniciativa privada. Olha, Priscila Kraus, que é minha vice, denunciou uma conta d'água lá de 1 milhão e 300 mil reais. Quando ela botou o dedo foi para 40 mil, local que, de fato, não é para onde o poder público deve estar colocando seu dinheiro. É a favor das câmeras no uniforme da polícia? Olha, depende. Você tem visto nas pesquisas no mundo, isso é um assunto que precisa ser tratado com muito cuidado, que pode diminuir criminalidade, ajuda o policial também a se proteger. Então, tem que ser tratado com muito cuidado. Pretende colocar isso, caso a senhora eleita? Pretende colocar esse debate em discussão? Esse é um assunto que vai ser estudado, discutido com as polícias, discutido com eles e construído como política pública para proteger o policial e para garantir mais paz para o povo de Pernambuco. A gente precisa mesmo reduzir o homicídio aqui. Não quer declarar se é contra ou a favor, então? Acha que é algo que tem que ser discutido? Eu ainda não tenho em Pernambuco essa posição. Eu preciso sentar e discutir sobre esse tema de maneira mais aprofundada. Mas tenho visto que em alguns lugares do mundo, onde foi implantada, reduziu criminalidade. Em São Paulo, por exemplo. Em São Paulo, por exemplo. Muito forte. O PSDB. Compreender como isso foi feito e se for o caso, implantar ou não. Candidata, a senhora é a favor de aumentar o posse e o porte de armas por cidadãos comuns? Contra. Contra. É a favor da redução da maioridade penal? Contra. Contra. É a favor da colocação de pedágios em rodovias do Estado? Depende. Depende? Depende. Depende se tiver via alternativa, construção. Bem, depende. Depende. É a favor... Já tem que ser mercadeada aqui, tá? Oi? Já tem. Aqui tem via. Sim. É a favor das cotas raciais e do aumento das cotas raciais, por exemplo, na Universidade de Pernambuco? A gente aqui em Pernambuco tem cotas sociais, não é isso? Vamos trabalhar... Mas a senhora é a favor da implementação de cotas raciais além das sociais? Toda política pública afirmativa para acolher as pessoas negras, eu sou a favor. Eu sou a favor. A gente só precisa saber como construí-la. Eu sou a favor da ampliação. Aqui tem cotas sociais. Porque a grande maioria da nossa população negra, a gente tem muita população pobre que é negra. Negra que é pobre. E aí acaba que a cota social e racial se misturam. Mas eu sou a favor de política afirmativa que garanta uma situação de equidade para a população negra de Pernambuco e do Brasil. Uma qualidade e um defeito seu? Nossa. Eu sou obstinada. Eu sou obstinada. Isso é qualidade, né? Isso é uma qualidade. É uma qualidade. Porque alguns falam que como defeito. E um defeito? Tem algum aí? Olha, quem está junto de mim vai dizer um monte, né? Tem gente que reclama que eu ligo muito de madrugada, né? E continuam reclamando. Prendeu com o João Dória, então. Isso é isso. Quando ele era governador, eu mandava. É verdade. E saiu de madrugada. O candidata... É, mas às vezes não tem a medida, né? Às vezes não tem a medida. O candidata, qual deve ser o seu primeiro ato, caso seja eleita governadora? Governadora de Pernambuco. Trabalhar a partir do primeiro dia para superar a pobreza no nosso estado. A partir do primeiro dia. Um trabalho que tem começo, meio que não tem fim.